É, na moral, dá um apoio nessa caceta, hein, mano. Meu link na descrição vai estar o Apoia-se do Flow Podcast. Vocês podem dar uma conferida lá que vai ajudar e muito. E me ajuda também, deixa o gostei aí no vídeo. Se inscreve no canal do Ultra Flow Cortes, porque, mano, só vai ter corte pica pra vocês, mano. Fique com esse daí e tamo junto. Tem que se valorizar, é isso aí. Moleque é monstro. Eu sei que eu poderia fumar muito, mas... O cara tem vindo com a frase motivacional. Não febre, setembro, cara. Não, não tem nada disso aí. Não, eu não consigo, cara. Você não consegue ficar sem bater? Eu tenho um problema sério com o punheta. Eu também tenho um problema sério com o punheta. Eu tenho mesmo, é difícil, porque é engraçado, né? Mas é um vício, mas é engraçado. O cara, você entra numa roda, o cara, porra, eu bebi aqui, eu já bebi perfume. O outro fala, eu cheirei cocaína e roubei a TV de casa. Falei, você, eu bato punheta. É um vício difícil de ter, que ninguém leva a sério, mas é um vício, mano. É um vício. E tem uma onda na internet agora, anti-punheta, mano. Não, eu não sou anti-punheta, mas eu acho que... É tipo, de maneirar, assim. Não, eu acho que tem que maneirar. Eu toco a punheta gourmet. Gourmet? Como é que é uma punheta gourmet? É aquela punheta mais demorada, que você deixa o pau em banho-maria. Entendi. Caralho, cara. Deixa ele marido. É que o antigo tinha que abrir um monte de aba do X-Video lá, e aí ficava vendo, e quando vê, passou uma hora e quarenta, você tá tocando punheta. E eu sou esse cara, velho. E aí eu fico um tempão, e quando eu termino, eu fico com uma crise insistencial de, caralho, eu podia ter lido um livro nesse tempo. Eu podia ter visto, aprendido inglês. Cara, se o tempo que eu toco punheta, se desse pra aprender inglês, lance um curso, inglês enquanto bate punheta. Nossa, eu vou ficar fluente, pai. É meio politicamente incorreto, mas uma professora gostosa lá. Porra, é, uns professores... Verbo to be, se você acertar a lição, eu tiro uma peça de roupa. Nossa, isso é da hora, hein. Eu não sei verbo to be até hoje. Cara, verbo to be vai tomar no cu. Toda vez que eu vou fazer, eu tenho que reaprender o verbo to be. Eu ia falar um bagulho maneiro. Ah, tem um dos caras que a gente conversou aqui, que foi o Vitor. Hoje ele faz um canal dele sobre ler expressões faciais. O cara é perito. Ah, sim, do Metaforando. É, do Metaforando. Ele já fez stand-up também. Ele começou no stand-up? É, teve um lance dele que foi na TV, inclusive falaram pra ele contar uma piada em seis segundos. Aí ele, pô, mas em seis segundos isso daí só dá tempo de eu bater uma punheta. Aí pegou mal pra caralho. Tipo, seis segundos, cara. Mas é uma ótima piada. É uma ótima piada. A galera, eu gosto muito de piada de punheta. Disse que o cara foi no médico, o médico falou pra ele, então você vai ter que parar de se masturbar. Aí ele falou, por que, doutor? Eu falei, porque eu preciso te examinar. É muito boa. Piada de punheta é sempre muito boa. Você já viu uma entrevista do Júpiter Maçã com o Skylab? Não, nunca vi. Eu gosto muito do Skylab. Cara, você precisa ver. Essa aí é a icônica. É mesmo? É a entrevista mais icônica que ele fez. Acho que foi a última entrevista que o Júpiter Skylab deu, na real. E ele tá muito alterado ali de alguma coisa. Ele deu pra quem a entrevista? Pro Skylab. Ah, coisa... Que eu dei do Skylab falando que... Era o matador de passarinho. Falando que... Numa entrevista, acho que o Danilo ou com o Rafinha, na época o Rafinha tinha um The Noite, que ele falava que gostava de bater punheta pra trans, pra trans ou travesti. Porque é tudo que ele gosta, né? Que é o corpo de mulher e tem o pau. Então é o completo, o pacote completo. É uma... Várias sensações. Olha as ideias do maluco. Mas eu imagino que deve ter um monte de cara aí que entende o que o cara tá falando. É, entende.